A Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, em conjunto com a Universidade Aberta Leonel Brizola e a Rádio Legalidade, estão oferecendo um curso de capacitação política e ideológica para os nossos candidatos a vereadores em todo o Brasil. É função da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini oferecer a todos os nossos candidatos a vereadores e prefeitos de todo o Brasil. Informações que possam capacitar política e ideologicamente os nossos candidatos para suas campanhas eleitorais. Essas instruções contêm informações, orientações para que o nosso candidato a vereador e a prefeito tenha firmeza nos encaminhamentos que precisa dar na sua campanha. O nosso vereador, vereador do PDT, de um partido trabalhista, um partido de esquerda, ele não pode ser um vereador igual aos outros partidos. Nós temos uma história, nós temos toda uma luta, nós temos mártires que foram oferecidos à democracia, à liberdade e à construção de uma pátria soberana que precisam ser respeitados. É nossa tarefa não só avançar nesse ponto, mas cada vez mais sermos presentes no grande debate nacional e para isso precisamos nos preparar. Nós temos que ler, temos que estudar, temos que pegar os documentos do partido que estão à disposição hoje no nosso portal nacional e não só durante a campanha. O nosso candidato tem que ser diferente, mostrar que tem conhecimento, que tem propostas, que sabe debater os grandes temas que afligem e afetam a população do seu bairro, da sua linha, da sua cidade e depois do exercício do mandato de vereador. Ele possa abordar também os grandes temas não só municipais, mas estaduais e nacionais, porque ali nós estamos preparando e é dali que vão sair os nossos futuros líderes. Vão ser o futuro prefeito, o futuro deputado estadual, federal, senador, governador e por que não presidente. Mas para isso tudo nós temos que fazer um grande esforço e a contribuição da Fundação Leonel Brizola Alberto Pascoalini nesse sentido. Então companheiros, faça um bom uso desses documentos, utilize da melhor maneira possível e acesse o nosso portal, porque além deste curso, além deste curso que nós estamos oferecendo impresso em DVD, tem todas as informações que vocês necessitarem no nosso portal. Tenho todo o sucesso, que vocês todos possam sair vitoriosos, mas uma coisa é certa, uma campanha bem feita, você se credencia perante a opinião pública para avançar cada vez mais a sua liderança, a sua posição perante a comunidade que você vive. Sucesso nessas eleições e que o partido saia a qualidade dele não só numericamente maior, mas também em qualidade muito melhor.